O Sr. João Serafim de Freitas Sim senhor Vamos encontrá-lo na ilha de São Miguel, numa das suas instalações hoteleiras que o senhor abraçou já há vários anos mas como eu não sei quase nada sobre o senhor o senhor é que vai fazer o favor de nos brindar com um pouquinho da história da sua vida vai começar-se assim a entender onde é que nasceu como foi a sua infância quando é que saiu lá da nossa ilha das flores vamos saber um pouquinho do senhor Sim senhor, eu sou natural da Ponta da Feijão Grande do Conselho de Laje das Flores nasci em 1949 e lá tive até cerca dos 14 anos a altura que passei a estudar para o Feijão antes disso passei pelo colégio de Santa Cruz das Flores e também pelo senhor padre Luís nos Laje na altura dava explicações e que nós todos os anos sempre que houvesse exames ou sempre que havia exames tínhamos que deslocar ao Feijão para vir fazer esses exames a minha juventude foi portanto pequena na ilha das Flores como lhe disse porque a partir dessa idade comecei praticamente a estar sempre fora de casa ou nas Flores por estranho que pareça naquela altura nós para o fato de ter nascido na Ponta da Feijão e como tinha aula em Santa Cruz ou nas Laje nós tínhamos que estar ausentes toda a semana com a agravante de ainda não termos transporte na altura coletiva só mais tarde é que passei o transporte de João Germano de Deus e portanto o facto de sair da freguesia era o mesmo que hoje sair da ilha ou seja tínhamos que estar uma semana pelo menos fora depois de ter concluído os estudos nas Flores aquilo que era possível na altura era só até o segundo ano tive que vir para o Feial onde acabei de tirar o custo geral dos liceus que assim se chamava antigamente durante o meu tempo nas Flores fui também desportista joguei pelo Clube Desportivo da Feijão Grande pelo Clube Desportivo dos Vermelhos na altura e pela boa vista de Santa Cruz portanto sou uma pessoa conhecida já era conhecida na altura quando saí das Flores hoje na altura do serviço militar vim aqui para São Miguel em 1970 onde onde estive 30 anos por terminar o serviço militar tive 30 anos numa empresa que acabou por acabar e foi então em 1998 que eu na altura que estava no Feial a esfera de aluguação da EPAC com 28 anos de trabalho já era nessa altura a empresa terminou e eu fui para o desemprego mas lá por esse fato não deixei de de tomar a iniciativa de trabalhar por minha conta porque o facto de ter ido para o desemprego não 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 era coisa que me agradasse e montei-me por minha conta no mesmo serviço que estava ou seja na altura na comissão rolador na comissão rolador e na altura a EPAC fechou e eu resolvi continuar por minha conta com esse serviço foi mudado da concessão atendendo a minha como funcionário de 28 anos de casa comecei a trabalhar no mesmo ramo da atividade vender cereais rações adubos etc etc tive que construir uma instalações para o efeito tendo na altura tendo na altura portanto a ideia de no resto do chão fazer uma área destinada ao comércio e no primeiro andar uma parte quartos para alugar e assim começou a minha a minha ligação à a hospedagem ao ramo da hotelaria assim comecei portanto como disse em 1998 em 2004 resolvi também fazer um restaurante de apoio à hospedaria porque verificava que havia muita necessidade das pessoas deslocadas e não só deslocadas de diversas ilhas de falta de restaurantes naquela zona onde pudessem usufruir de outras condições para a sua melhor comodidade e em 2004 abri o restaurante e como prova também de que gosto da minha terra e sempre gostei e continuo a gostar resolvi pôr o nome do restaurante O Ocidental e assim está O Ocidental em 2005 vim então de novo para Ponta de Algada tendo alugado o restaurante e que continuou a funcionar mas a hospedaria continua sempre por minha conta e eu vou desloco-me lá todos os meses para verificar o ponto da situação antes porém e durante a minha estadia no Feialco foram 15 anos ininterruptos tive a oportunidade de criar outras duas empresas uma uma denominada transorta relacionada com o transporte coletivo de passageiros do transporte de táxis de passageiros que também era um complemento àquilo que eu já tinha antes ou seja ao alojamento à restauração e portanto também criei a empresa de táxis para poder transportar também os meus clientes em melhores comunidades e a preços mais acessíveis para para o aeroporto devo dizer também e antes que se esqueça de que sempre tive uma grande consideração por todas as pessoas e em especial para as pessoas do grupo ocidental não é por acaso que já há 16 anos que estou no ramo e que tem sempre feito preços especiais para as pessoas do corvo e das flores numa prova de consideração pelo grupo onde eu nasci criei também uma outra empresa chamada Transfeial que também funciona que funcionou Transfeial era transportes de passageiros no Feial e a Transorta de transportes de mercadorias onde também estendi o meu serviço à ilha do Pico portanto tive vários anos a fazer o transporte de carga todo o serviço de logística e transporte para o hipermercado de modelo na Horta desde os contentores toda a carga aérea acumulando com o meu trabalho e também me estendi à ilha do Pico onde fazia o transporte de gás da Galpa em volta de toda a ilha portanto nunca tive parado nem apesar da minha idade continuo porque estou sempre estou sempre com objetivos sempre para o futuro em relação portanto a 2005 na altura que a minha mulher se reformou e como ela gostava muito de viver aqui em São Miguel eu voltei aqui a Ponta da Alhada de onde como disse tive um interregno de 15 anos na altura que estive no Feial já estou neste momento desde 1970 até agora que são já há 45 anos portanto nas ilhas de São Miguel e Feial e eu tive apenas menos anos na Ilha das Flores por isso quando me perguntam de onde é que eu sou eu geralmente respondo que sou assurianíssimo porque tive durante a minha juventude enquanto foi possível na Ilha das Flores depois tive alguns anos no Feial a estudar posteriormente vim para São Miguel para o serviço militar depois comecei a trabalhar aqui onde estive portanto 30 anos voltei ao Feial 15 anos e agora já estou de regresso outra vez a São Miguel há 10 anos no meu regresso a São Miguel e como fiquei sempre com com vontade de desejo e e também por ser do meu gosto resolvi também criar aqui em São Miguel uma fiz uma aquisição de um edifício que remodelei todo e que neste momento também se chama hospedaria João Freitas aqui em Ponta da Algada que significa João e Maria Freitas que é o meu nome e o da minha mulher daí a razão de ser desse nome sou muito conhecido ao nível dos Açores tenho clientes de todas as ilhas por onde vou tenho sempre um carinho muito especial e é com muito gosto que eu lido com as pessoas das diversas ilhas e das diversas pessoas digamos que me atraia essa atividade e aqui estou tenho aqui portanto essas instalações e as do faial é evidente que a idade também vai chegando e por vezes apesar de já estar reformada é o mesmo que não estivesse porque há sempre o que fazer e estou sempre com ideias de renovar de ir ao encontro das novas modernidades apesar da minha idade portanto sinto-me bem e gosto daquilo que faço por isso enquanto puder fazê-lo é isso que eu continuarei a fazer a trabalhar O senhor com que frequência vai às flores? Eu ia todos os anos às flores sempre que os meus pais e os meus sogros enquanto eles foram vivos agora tenho apenas um irmão lá e tenho punhados e de maneira que atendendo a minha atividade é mais forte mais ocupante no período de verão tenho ido lá de vez em quando a passar apenas o Natal com a família e o resto não é possível tanto mais que todos os meses tenho que me deslocar à ilha do faial onde tenho a minha atividade e portanto tenho muito pouco tempo para aquilo que eu gostaria de poder ir às flores gostaria imenso por exemplo de passar uma semana no verão recordar a minha juventude e para a pesca e para a caça embora neste momento os coelhos parecem que tenham desaparecido mas eram as minhas das obras preferidas especialmente a caça e era no verão que eu costumava passar sempre na altura das minhas páginas dos meus socos passava lá um mês e com muito com muito o tempo passava rápido porque efetivamente a nossa juventude nós nunca nos esquecemos o contato com as pessoas com os amigos com ver aquilo também de novo que se tem feito lá também e tem sido muito também e de maneira que infelizmente não dá para mais vou apenas para o Natal ou assim num caso esporádico mas não não frequente O que é que o senhor guarda da sua juventude da Ilha das Flores e concretamente daquele mesmo extremo ocidental que é a faixão e a ponte? Eu guardo para mim como sendo o sítio mais bonito do mundo e isto porque eu tenho viajado também muito já fui para a América já fui para o Brasil já fui para a França para a Itália para a Espanha para enfim para muitos já fiz três cruzeiros já fiz outras viagens e tenho conhecido muitos países mas em belezas naturais nunca tive em nenhum que me convencesse como a Ilha das Flores apesar de São Miguel também ser muito bonito e que eu gosto também daqui mas não passei por lugar nenhum que eu dissesse esse ultrapassa ou seria estar além da Ilha das Flores a Ilha das Flores e principalmente a Feijão Grande é é é é o lugar mais ocidental da Europa é por isso que dizemos às vezes que já estávamos na Europa antes de Portugal entrar mas para mim é o lugar mais bonito onde eu eventualmente se pudesse disponibilidade ou se os meus negócios acabasse gostaria de passar uns tempos prolongados na minha freguesia onde eu nasci porque tem muito muitas coisas coisas que são muito atrativas e se eu tivesse possibilidades económicas era capaz de fazer um investimento único nos Açores naquele lugar da ponta da Feijão Grande porque ideias não me faltavam O senhor deve ter mais ou menos a idade que o meu pai teria se fosse vivo e ele conta bem como outras pessoas as dificuldades existentes na igreja das flores elas já existiam quando eu era porque eu vivi lá até há uns 18 anos não era fácil viver nas flores o senhor quer partilhar connosco como é que era o dia-a-dia lá portanto andava-se descalço possivelmente não havia estrada que ligassem descia pela rocha etc tem alguma coisa assim que o marque da dificuldade quando era jovem Olha na altura eu devo dizer que posso-me considerar uma pessoa uma criança privilegiada na minha altura porque os meus pais trabalharam muito e trabalhavam muito mas sempre me deram aquilo que eu que eu gostava de ter dentro das suas possibilidades dificuldades todas eu lembro-me por exemplo de que não havia estrada por exemplo não havia estrada nós para para apanharmos virmos a Santa Cruz ou as lares por exemplo tínhamos que vir desde a ponta da Feijão Grande até a Ribeira Grande no sítio da Feijãozinha onde junto ao munho que é muito conhecido para podermos apanhar aí os transportes dos antigos serfas para Santa Cruz recordo-me que não havia água canalizada por isso o meu pai é conhecido ter o nome de Luís da Fonte porquê? porque havia uma fonte natural lá na propriedade dos meus pais onde toda a gente se abastecia principalmente aquela abastecia a maior a maior quantidade de casas das flores porque as pessoas iam buscar a água nos seus recipientes iam fazer a lavagem das latas após a entrega do leite era uma portanto uma fonte natural e que eu recordo por exemplo como sendo uma água especial na medida em que pronto para mim continua a ser ainda a melhor água atendendo a minha juventude e foi que por ali que eu comecei a sobriar digamos assim o gosto da água recordam também que para além da estrada que não havia também dos telefones também não havia telefones só a partir de uma certa altura é que eu não posso precisar o ano eu sei que era muito 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 pequeno e que vinha a Feijão Grande na altura que estavam a aumentar a colocar a primeira digamos central telefónica no suquetante no suquetante da Teodose na Feijão Grande em que achava curioso aquela aquela sistema antigo de dar a manivela para poder fazer a ligação nessa altura depois foi estendida à ponta da Feijão há uma loja que o meu pai e o meu tio José Velodão tinham em que funcionava também como posto público dos CTTs e portanto tinha-se que tinha aí um telefone aquilo era de fato uma 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 coisa nova que estava a nós em termos na nossa mentalidade como é que funcionava e tem uma história ainda outra mais mais antiga que para mim também tem um significado muito especial nessa altura na ponta da Feijão Grande e como na Feijão e outras freguesias como não havia eletricidade tínhamos ainda um problema que era ouvir rádio ora bem na ponta da Feijão Grande havia apenas dois rádios era um do meu pai e outro do António Lisandro ora bem como é que como é que os rádios eram alimentados eram alimentados com baterias como essas como as dos carros neste momento ora bem e como é que se carrega essas como é que se carregava essas baterias bom havia um senhor também desculpe lá o senhor Roberto de Roberto Mandonça também tinha um rádio e então ele tinha feito aproveitando a água criava-se um depósito criou-se um depósito a uma certa altitude aproveitando a inclinação daquela zona os tubos terminavam numa bifurcação muito estreita em que se adaptava na altura um dínamo que através do movimento de água gerava fazia a rotação do dínamo e era a partir daí que nós carregávamos as baterias as baterias pesadas como elas eram na altura e eu recordo de andar com algumas às costas para à noite a gente pelo menos podermos ver ouvir a rádio recordo por exemplo a história do Santa Maria quando foi recuperado em que o senhor Lazar dizia temos o Santa Maria connosco por exemplo notícias que nós se juntavam como em família apesar dos vizinhos juntavam cada um dos sítios mais próximos daqueles que tinham rádio para ouvir essas notícias por exemplo o romance da gata que foi muito conhecido também e portanto era um convívio foi muito bom ou seja eu passei pela fase em que não havia nada como disse tudo foi criado nos meus tempos mas há outras coisas que recordo com muito muito mais muito mais carinho uma recordação muito melhor por exemplo que era as matanças de Pórticos que eram efetuadas geralmente no período a partir da cidade da Conceição até a primeira semana de janeiro na minha freguesia e portanto aquilo era um convívio espetacular que os amigos e as famílias juntavam-se e aquilo era uma partilha que efetivamente não posso deixar de recordar e também não posso deixar de recordar a proposta de partilha que no lugar da Ponta da Fajangarana onde eu nasci o Império do Senhor e do Espírito Santo terá sido ao longo da história aquele em que as pessoas pela devoção pelas promessas que faziam ao Divino Espírito Santo mais carne ofereciam a todas as pessoas algumas das quais vindas até de freguesias da Ponta da Alagada e de outras freguesias das flores portanto que as pessoas prometiam não só dar às pessoas da terra também davam todas as suas pobres que lá se deslocavam e eu gostaria era uma coisa que eu gostaria que se tivesse feito uma estatística das funções das quantidades de carne que eram oferecidas pelas pessoas que na hora da aflição prometiam dar um chamavam dar uma promessa fazer uma promessa aos professores por sant por doenças por isso e por aquilo e depois geralmente ofereciam lá na freguesia era mais o hábito de ser dada a função em carne em pão e em vinho embora o vinho não fosse tanto comum como noutros sítios de maneira que essa a minha juventude eu não tenho muito boas recordações e às vezes pelas dificuldades que nós atravessamos na vida que são criadas também por nós porque sou uma pessoa muito empreendedora não deixo de fazer uma coisa e já estou a pensar em fazer outra portanto recordo com saudade aqueles tempos em que uma pessoa se deitava sem qualquer preocupação sem pensar no dia seguinte e de maneira que as flores estão sempre no meu pensamento e é sempre com carinho as flores e corvo aliás quando vou às flores nunca deixo de não ir ao corvo tenho sempre um carinho especial pessoas a convidaram para eu ficar lá e também não só mas principalmente como todo o grupo ocidental falo mais do grupo ocidental porque sou que eu sinto em todas as ilhas do Açores tenho clientes de todas as ilhas do Açores tenho histórias de clientes de diversos países que entram em contato comigo que eu me encontro com eu nas minhas deslocações ainda há pouco tempo em Espanha tive o prazer de encontrar uma pessoa que tinha estado nas minhas instalações e isso são coisas que marcam e que ficam cá no nosso íntimo Vamos fazer uma ponta entre a sua juventude e o ano 2015 neste caso o último ano que o senhor esteve nas flores analisando com a sua visão universal que tem o que existia quando o senhor era jovem e agora acha que houve uma evolução tremenda? Sim, sim em todos os aspectos houve uma evolução tremenda portanto hoje como é normal temos principalmente tudo aquilo que à nossa disposição desde telefones desde ainda agora internet desde enfim todos os meios de comunicação que nos permitem estar sempre em qualquer sítio e a qualquer hora e a qualquer momento na altura recordo que se passava apenas éramos abastecidos por exemplo um mês o Carvalho Arurus fazia apenas a ligação um mês uma vez por mês não é? e mais tarde a Ponta da Algada também com quem viajei muito nesse barco também da mesma maneira os transportes para as outras ilhas recordo que levava dois dias aqui de Ponta da Algada às flores para quando o tempo tropa por exemplo eu cheguei a ter uma semana uma semana de férias portanto e quatro dias ou quinze dias de férias eu tinha quatro dias só para transporte não é? e de maneira que hoje em dia tudo isto faz com uma com uma com uma rapidez muito maior para além disso houve de tudo uma melhoria no aspecto no aspecto de transportes no aspecto turístico nas instalações na qualidade de vida das pessoas enfim tudo se modificou para melhor e ainda bem porque eu não não sei como seria hoje como é que essa juventude hoje se comportaria ou como é que encarariam a vida se não tivessem tudo aquilo que eu acabei de descrever há bocado sem qualquer tipo de comunicação de transporte sem transporte sem meios de transporte sem nada digamos assim portanto não sei hoje tivemos uma evolução felizmente e cada vez as coisas estão mais estão mais estão mais evoluídas evoluídas embora devo dizer que muitas dessa evolução para mim teve também características que prejudicaram aquilo que era antigamente por exemplo o ambiente familiar hoje é normal que eu por exemplo na minha casa não tenho filhos vivo simplesmente com a minha mulher mas à noite tenho até dois televisores na mesma sala onde eu estou acompanhado por exemplo o futebol de um lado e a minha mulher está a ver a telenovela do outro eu não não consigo não consigo perceber como é que seria possível hoje passarmos o tempo sem isso e o que é que isso que vai contribuir para quê vai contribuir para que a família também se degradas ou seja nós às vezes estamos como os dois desconhecidos digamos assim pouco falamos porque estamos atentos àquilo que se sabe passando na televisão ou no computador ou na internet ou enfim mas antigamente havia muito mais e penso que se perdeu muito com também com essa evolução no aspecto familiar hoje as pessoas já não convivem nem mesmo estão sempre com pressa de fazer qualquer coisa nem há tempo para falarem reunirem em família pelo Natal para matança do Espósito pela Páscoa enfim quando eu ia de férias por exemplo os meus amigos iam lá todos visitar-me levavam as pessoas de oferta isso são coisas que jamais eu esquecerei e que são incomparáveis estamos quase a chegar ao fim mas ainda tenho umas duas ou três questões uma delas o senhor tem algum caso na sua vida profissional de hotelaria que é esta que é mesmo só sua assim uma relação entre o senhor e um cliente tem assim algum caso assim especial que lhe tenha marcado tenho muitos casos eu tenho muitos casos que uns pela positiva e outros pela negativa casos aqueles que eu nunca esquecerei recordo por exemplo que salvo eu no ano 2002 2004 na altura do prolongamento do aeroporto na horta eu tinha uma casa cheia com pessoas de para a altura da semana do mar que era normal era normal agora já não é bem assim tinha a casa cheia e chegou-me um grupo de alemães de oito pessoas entre elas uma professora que era responsável pelo grupo e sete rapazes já com uma certa idade em que me foram pedir alojamento e eu como disse que tinha a casa tinha a casa cheia indiquei-lhe dentro das minhas possibilidades outros sítios onde eventualmente pudessem encontrar alojamento embora reconhecendo que as dificuldades naquela altura em poderem encontrar o que é certo é que essa essa senhora correu o feial ou melhor talvez a horta e não encontrou sítio nenhum para o alojamento das pessoas apesar de ter feito as suas reservas através de uma agência de viagem e por um outro estabelecimento comercial que não o meu eu estava por acaso da presença na recepção e tinha um grupo de engenheiros do continente que estavam a montar e precisamente as condicionadas lá na no aeroporto e cada um tinha o seu quarto e então eles foram tão simpáticos que disseram Sr. Serafim nós vamos resolver a situação nós vamos passar para um um de quarto vamos juntar os quatro e vamos disponibilizar os outros quatro para que o senhor possa alojar essas pessoas eu fiquei muito reconhecido a essa a esses engenheiros que lá estavam dessa empresa do continente e indecionei imagina o reconhecimento a gratidão os agradecimentos que eu tive em relação a essa a essa situação tem uma outra também que nunca mais esquecerei na altura e continua nas flores o aeroporto das flores com certos determinados ventos não permitem a deslocação dos aviões às flores com frequência quando o vento ao oeste não é? recordo o Natal em que nas vespas de Natal tinha a casa também com muita gente das flores as flores foram ao dia 23 tinham ido começaram desde o dia 23 e tiveram lá vários dias para ir para as flores e nunca conseguiam mas o que é que ficou de bom nisso? na véspera de Natal ou na entre véspera de Natal eu tinha falado até com com o seu vereador da Câmara Municipal da altura o seu Meireles e ele perguntou-me então como é que vai ser esse Natal? e eu disse olha este Natal vai ser como de costume com a minha família ou seja com a minha a minha mulher e ele disse pois o que interessa é a família o que é certo o voo cancelou e eu tinha a casa completamente cheia ou seja para além dos clientes das flores tinha ainda o circo que tinha diversos atores de diversas nacionalidades e o que é que eu resolvi fazer? resolvi fazer uma ceia de Natal fui encomendar a um restaurante através de pessoas amigas e ofereci digamos o jantar da consoada a todos os meus clientes isto para mim marcou-me e de que maneira havia muitas as pessoas daquelas que lá estavam que inclusivamente tinha também o seu presidente da Câmara das Largas das Flores e que tinha outras pessoas que não me recordam todas que tinham já ido daqui e que levavam também para a noite da consoada uns ananas outras coisas do género eles todos eles para além de recusarem os seus convites feitos por outros amigos e grandes amigos que eles tinham eles também não deixaram de querer estar comigo na noite de Natal então partilharam daquilo que levava tivemos uma consoada muito engraçada e eu nunca mais deixarei de recordar então o meu amigo Meireus dizia João estavas pensando que ias ter o Natal apenas com duas pessoas contigo e a tua mulher e tiveste aqui uma consoada internacional com muitos e muitos clientes essa é uma das também que eu nunca mais esquecerei e tem muitas dentro desse tipo outras pela negativa desde ter que resolver problemas de pessoas que infelizmente acabaram por vir à horta e falecer nós eu e a minha equipa de trabalho criamos uma logística desde desde a mudança inclusivamente do tipo de avião que ia no dia seguinte para poder levar essa pessoa que tinha falecido para as flores pronto tem muitas de ter ido ao hospital inclusivamente enfim ser a primeira pessoa a chegar junto do falecido e juntamente com a esposa tomarmos aquelas medidas que eu não vou dizer aqui quais são mas tenho de tudo um pouco e são estas coisas que eu recordo sempre e nunca esquecerei como um senhor com o dom da palavra e com tanta experiência devido a ficaríamos aqui até a hora do almoço com certeza absoluta já que estamos aqui numa manhã muito morena mas muito simpática na ilha de São Miguel eu no fim do das nossas conversas eu sempre solicito ou peço à pessoa caso essa pessoa queira partilhar com todos nós um desejo ou um conselho ou uma mensagem para todos aqueles que nos vão ver e ouvir e se o senhor quiser fazer isso esteja a sua conta em primeiro lugar eu gostaria de desejar a todos uma vida tanto quanto melhor possível não é sabemos que das dificuldades que estamos a atravessar mas na minha perspectiva também eu penso que o pior que já estará passado pelo menos é essa a minha esperança a minha esperança é também de que as pessoas cada um e em face também da evolução até a nível dos estudos tem cada vez a possibilidade de poder tirar proveito dos seus estudos que é a única forma de poder arranjar emprego porque as pessoas cada vez têm que estar mais de ser melhores em todos os aspectos nomeadamente na sua formação profissional para que possam ter empregos gostaria também que como é evidente num país atribulado em que nós estamos ou melhor no mundo atribulado em que nós estamos que houvesse mais paz mais solidariedade mais espírito de ajuda porque como disse há pouco o ambiente familiar que eu fui criado não é este não é este o dois não é este que eu me revejo para mim a família era sagrada hoje nós vemos tantas coisas ouvimos tantas coisas e vemos através dos meios de comunicação social em que a família em certos casos tem menos consideração uns pelos outros pais por filhos filhos por pais para não falar nos outros do que eu tenho pelos meus animais domésticos que estão na minha casa e é essa é uma das grandes preocupações que eu tenho em relação ao futuro e gostaria que isso fosse voltasse ao primitivo no aspecto de amor ao próximo de amor principalmente nas famílias a união a solidariedade aquele espírito que eu fui criado Sr. João muito obrigado pela sua atenção e pela amabilidade que teve para connosco e para com todos nós ao redor deste planeta azul que cada vez está mais pequenino no aspecto da globalização muito obrigado obrigado Rádio e Amém.